Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Eu te amo, Zulu! Você é a mãe linda do barulho, caralho! Celinho, vai, puxa! Puxa, Celinho! Batalhão, hein mano, batalhão Vocês não acham? Vocês não acham que eu não sei a ninguém Não tem que gritar Celinho Celinho, 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 Celinho Celinho, Celinho, Celinho Começa na vez e na voz Silêncio, semifinal, semifinal Qual que a mamãe me deu pra dar sorte? Parei a batalha pra mostrar o gol lá Vem família! Vem família! Ó, 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 pera aí Ó, ó Não pode ter clichê Não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Aê, ó Satisfação, mano É a Julio do desenho Essa é a sagacidade Hoje eu vou te bater e mostrar pra você qual que é a realidade Vive como o desenho E tudo aqui nesse cinema Tipo Cesar Entende que a vida não é como os filmes Aê, ó Tipo assim, ó Tipo assim Aê, aê É que a Missy Julie é a Julie Perlino improvisado Porque esse é o primeiro monstro que por mim vai ser cassado Aê Você se atrapalha Julie Perlino caça fantasma Missy Julie caça missy fraco pra matar numa batalha Mentira Eu acabo com seus neurônios Na verdade eu não sou monstro Eu sou é vários demônios Então se aguento o golpe Na verdade se arrumou treta Eu quero ver você bater de frente com o capeta Aê, 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 aê Você é o demônio Mano analise Sua primeira demônio do inferno Me chame de Lilith Porra Não se envolve Você não vai ganhar Fechei com Elister Crowley Cala a boca Aê, 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 aê Mas cala a boca amiga truta O verso aqui é proso Mas eu também sou demônio E não esquece Ninguém comanda É tudo nosso Aê, mais um Aê, aê, aê Aê, aê Pra mim cê grita muito Mano cê não conta com a sorte Para de gritar mina Pra mim cachorro que late no morde Aê, 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 aê Você até me chamou de cachorro No freestyle mano agora eu falo pra tu Só se eu for cachorro da mitologia grega Eu tenho três cabeças Me chame de Cerberus Aê, aê, aê Não te chamei de cachorro Foi apenas uma analogia Cê não entendeu mina Qual que é o seu conceito Na verdade eu não te chamei de cachorro de nada Mas eu sou osso duro de ruê Eu quero ver cê ter respeito Aê, aê, aê Eu tenho respeito Osso duro de ruê eu quebro sim Do mesmo jeito Irmão É É É que eu falei até de mitologia No freestyle agora eu chego e não minto Na minha frente eu sei que você não vai bater o raio Por isso que hoje cê tá expulsa do Olimpo Ooooo Família daquele clima Barulho pra cima de Jenny Ooooo Barulho pra cima de Judy Ooooo Judy 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Pronto Tudo que vai volta Mas a dignidade Gente Aquele clima Mão pra cima Vem com a mãozinha pra cima Oh Chama essas meninas pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Chama as MC pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Chama as MC pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Tá tudo fora do ritmo Mas tá bom Vamo de novo né Daí cê corta o começo né Vem 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 Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Quero ver 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 Que decepção Que decepção Nós tentamos Então muito paz Silêncio ae Ah 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 Mano eu falei de mitologia Deixa que a Julie vem e te ensina Percy Jackson é o ladro de raios Essa mina é a ladra de rima Mano Sabe que eu faço meu bruxelica pra impactar Agora a Julie chega e para de matar Mano você sabe e pensa que eu não vai respirar Ah 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 Como que eu roubei rima menina Sabe porque que eu falo pra tu Como eu sou a ladrona de rima a mina que copia o Jay e o Dudu Eu nunca compie eles Mano eu faço re-p Mesmo se fosse para copiar Copiaria eles e não você Mesmo se fosse para copiar Não tem mas eu te mato Alvo Meu Faço meu freestal e você sabe pra você Eu te mato Não me segue mesmo Porque você perde a linha Eu não sigo ninguém Eu aprendi a fazer meu corre sozinha Eu não sigo ninguém A minha ideia apresa, enquanto se inspira no Jai e o Dudu, eu sou diferente, eu me inspiro no Kant e no Senna. Você falou que você vem sozinha, sabe que o seu papo é oriundo, na verdade eu valoro sua amizade, por isso que eu venho e trago meus amigos juntos. É tipo assim, deixa eu te explicar, tá ligado, mando que eu falo no conjunto, é porque se você não entende, por isso que eu falo hip hop em conjunto. Mas você desencaixou, sua idiota, sabe por que você só fala bota? Fica botando fé em todo mundo, daqui a pouco você toma facada nas costas. Você queria uma minha que te feitasse, essa que a sara cidade, você tá na minha zona, abaixa sua triste, aqui eu sou da sua voz. Eu preciso que vocês dêem um passo pra trás. Cabe a caudilite sem esporra pra frente, minha bunda é grande, não cabe. Caralho menina, vai sentir o tempo. O que? Aqui atrás eu também preciso de espaço, vocês estão coxando o colosso, não dá. Ele não tem namorada. Não é nem isso, é espaço, é espaço. É espaço, sai daí por favor, gente, sério. Nove, é ímpar? Você botou zero? Eu fiz assim. Eu fiz assim. Você botou zero. Agora comigo olhando. Tira. Vai, tá bom. Para o ímpar comigo olhando. Ímpar. Calma, por favor. Quem agora é ímpar? Quem agora é ímpar? Ímpar, você vai. Já. Se eu começo. 5. Ah, eu começo, calma. Eu começo. Eu começo, gente. Calma. Ele começa, o clima tá quente. E oi. Pé, vamo. Ufa, vamo. Vamos dar aquela tensão pra ligar. Vai, vem vamo. Vai, vem vamo. Vai vamo. Vamo. Beleza, vamo. Deixa pra todo mundo dar um passinho pra trás. Pé, vamo. Tá tudo bom. Serão, um passinho pra trás. Você tem que fazer, você que manda. Aqui está suave para vocês MCs, está tranquilo, dando para respirar, ok, ok, vamos conversar esse terceiro, mão para cima aldeia Vem, vem, só as injas mais pesadas na tribo que incendeia, isso é batalha, 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 não tem Na verdade você veio pagar de gala, mas amiguinha já foi para o terceiro, essa zona aqui é minha, então acho bom você não vim se escate no meu terreiro Nem vou ter chegado um sapatinho, sabe por que esse aqui é o diploma, você não está na sua casa, então chega fina, porque essa aqui é minha zona Essa pode ser a sua zona, Manoel manda o perante essa levada, é porque eu sou diferente, qualquer lugar que eu piso eu faço minha morada Você até falou de terreiro, pega essa rima, posta na sua timeline, porque eu sou do candomblé, o eixo taca a caveira e o eixo taca a pontiline Ei, ei, nem valeu porque era intercalada a minha truta, sabe por que mano, sabe que essa aqui é a renda, na verdade você não é chu, eu vou te jogar no mar porque você é oferenda Na verdade, sinceramente, ei, 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 ó, é a sua morada mesmo, só que nessa base aqui a Jenny te espanca, na verdade é a sua morada Você só não esquece toda a casa, alguém manda Tipo assim, tipo assim, tipo assim Você quer me oferência como oferenda, Mano, olha só até reviravolta Pena que eu não vou poder fazer o mesmo, porque se eu te entregar, a irmã já vai trazer de volta Calma que agora eu já te manco Sabe que no freestyle é ali agora, eu chego e te espanco Vai me mandar de volta mesmo, sabe por que mano, isso aqui é continência É porque ela esqueceu que eu comando lá também, por isso que ela me jogou de volta, não aguentou a prepotência No rappo, 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 no rappo. Sabe, esse que é o respeito, na verdade truta, você perdeu a batalha, a postura ainda por cima você caiu no meu conceito No rappo, no rappo Ai, 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 mano! Ela vai trazer você de volta! Sabe que perante esse é o baque? No freestyle essa é a escolta! Te mato depois ainda toca o meu atabaque! Quer fazer freestyle, mano! Você não consegue? Uai, sabe que perante essa base MC Julie chega na batalha até te desmerece? Eu não toco a tabaque, na verdade tu dá o tranque é tranquilão Na verdade aqui nós é do pancadão Nós faz a batida se quiser na palma da mão Ei, ei, sabe por que você tocar tabaque? Na verdade isso é a patricinha, isso é a parada Você não bate na palma da mão, você nunca cola numa quebrada Já que você falou que a questão é funk Tá ligado mano que eu tenho um pancadão Olha como que eu te mato nesse estande Quando eu to descula a chora eu vou descendo até o chão Isso foi tempo Família Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Barulho pra cima da Jenny Barulho pra cima da Jenny Barulho pra cima da Jenny Vou de novo, vocês votam pra um só Barulho pra cima da Jenny Não, não, não Não, não, não Barulho pra cima da Jenny Júli 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 levou a família Palmas pra cima da Jenny Palmas pra Jenny Você quer mão? Demorou, demorou, demorou Tem já Mão pra cima Jenny 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 Certa pelo certo É isso mesmo Mão pra cima